Boa noite aí pessoal, deixa eu colocar aqui mais distante, afastar aqui minha carijó. Boa noite Eliane, aguardar aí o pessoal para pintarmos nossa galinha. Enquanto isso eu vou separando aqui as minhas tintas, que eu sempre perco. Boa noite Ana Cláudia. Oi Maria, boa noite. Irmã Ida, boa noite. Deixa eu separando aqui as cores da minha carijó. Um pouquinho de cenoura, cenoura, caramelo. Caramelo eu não tenho, então eu vou com caramelo eu não tenho. Um pouquinho do cerâmica. Hum... 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 Chocolate... Cerâmica Boa noite, Márcia Boa noite a todos Vamos começar aqui nossa carijó Né? Uma galinha grandona que tá Pondo ovos Ó, e já vamos aqui Fazer uma base desse Ninho Com o sépia, tá bom? Vamos aqui já fazendo aqui uma base Ó, aqui mais Embaixo dela Ó, aqui mais Tá gente? A gente tá fazendo aqui só uma base Do ninho É que é o ninho Qual ela está deitado Dando aquela aí Sumada Ó, aqui mais E aí Vamos lá. Pronto, fizemos essa base, já para destacar a nossa carijó. E o que é que eu vou fazer? Vou fazer aqui um esfumado, né, embaixo. Oi, Cristiana, Fátima, Reginaldo e os demais aí, com o verde oliva, porque já estamos utilizando o sépia noninho. Então, a gente vai pegar um pouquinho do verde oliva. E vamos fazer um arremate aqui embaixo do ninho. Vou pegar um pincel maior. Não vou muito grande para a pintura também não ficar demais. Só até aqui. E venho aqui do outro lado, um pouquinho do oliva, fazendo um assentamento para o ninho não ficar voando. Boa noite, boa noite, Michele. Gente, jogo de pano de prato. Com essas galinhas ficam uma belezura, não é verdade? Não é verdade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí, fizemos só essa base, tá, onde o nosso ninho está de fundo. Só um leve azul, né, pra dizer que é um céu, uma cor assim. Oi, Neuze, boa noite. Vou pegar aqui um pouquinho do azul celeste, só pra fazer um leve fundo. Bem leve, só um essumado mesmo. Ó, não vou muito alto. Ó, não vou muito. Ó, não vou muito. Ó, não vou muito. Pronto. Fizemos aqui um essumado embaixo e um céuzinho, né, um essumado de cor de céu. Aí a gente já fizemos aqui o destaquezinho e já vamos aqui para as partes de baixo da nossa carijó. Ó, é cenoura. Professor, tem alguma técnica, alguma regra para pintar isso? Não, só você observando, né, ou você pode observar uma galinha de verdade, como ela é, aquelas galinhas mais coloridas. Ou fotos, né, ou fotos, essas coisas. Cenoura, gente, essa cor. Não é o laranja, mas se não tem o cenoura, pode usar o laranja. Ó, a gente vem até ali e vamos fazer aqui a troca, ó. Ó, deixa aí sumado para fazer a troca de cores ali. Quando a gente chega aqui também é outra troca de cor. Bom, aí eu vou pegar ou o jatobá, ou você pode pegar o castanho claro, pode pegar o chocolate. Tá, tem essas opções. Eu vou pegar até o cerâmico, eu vou pegar aqui o jatobá, ó, e venho aqui fazer essa união aqui, para começar a parte da cauda dela. Pode ser o caramelo. Boa noite, nininha. A mulherada ama galinha. Fez galinha, elas compram. Ó, com o próprio jatobá ou cerâmica, até eu vou com um pouquinho do cerâmico. Eu vou trocar esse jatobá com cerâmica, ele combina mais. Ou caramelo, porque eu não estou com caramelo. Mas o melhor é o caramelo, ó. Venho aqui fazer uma sombra embaixo da asa. É a sombra de tudo que está por baixo. E essa galinha fica linda. Vocês vão ver como ela é linda. Venho aqui também, ó, fazer já as sombras aqui de baixo. Ó, pego tinta de um lado, mais de um lado do pincel, na ponta do pincel. E a gente já vem, ó, fazer aqui umas voltas, ó. Só para dar uns efeitos, como se fosse pena. Oi, Eliane. Tudo bom? Eliane, a Fran. Olha lá. Faz aqui alguns. Cuidado para não fazer demais, para ela não ficar muito dividida. Tá bom aqui, ó. Fiz só essas marcas. Vou até tirar um pouquinho para ela ficar bem leve. Ó, fiz só esses efeitinhos com o cerâmica. Eu comecei com o jatobá, mas depois eu achei que o cerâmica vai casar melhor com essa cor. Porque eu não tenho o caramelo. E a gente vem aqui, ó. Já puxando aqui para cima. E esfuma. Quando esfuma, você já sabe. Porque vai entrar outra cor. Tá bom? Chego aqui na transação da outra cor. Nessas partes mais baixas. Embaixo de asa. Também eu dou aquela... Sombra. E agora eu pego o próprio sépia. Ó, sépia. Tá? Já vou deixar aqui dar umas puxadinhas com ele. E o sépia vai aqui também, ó. Ficar aquelas penas mais envelhecidas. Sombra. Sépia em cima desse cerâmica, gente. Vamos lá fazer aqui umas voltas. E vamos subir ali a cauda. Cauda preta. Como é preta, eu vou primeiro com o... Deixa eu colocar aqui um pouquinho de coisa nesse preto. O meu tá muito duro. Colocar um pouco de diluinte. Eu vou com azul petróleo. Azul petróleo. Cadê o azul petróleo? Não suma azul petróleo. Achei. Vamos com o petróleo. E vamos preencher, gente. Essa parte toda. Ó. Aqui. Aqui embaixo. Por isso eu esfumei aqui, ó. Pra caber essa transação de cores. Não ficar dividido. Vocês entenderam, né? Não ficar separado. Olha que linda ela vai ficando, gente. A mulherada vê quando vê... Esse jogo de galinha é vendido na hora. Olha que linda. 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 Boa noite, Dai Olha que beleza, né? Ela vai ficando Aí a gente pega o que? Pretinho, né? A gente pega o preto E vem, ó Vou pegar esse Ó Tira o relevo Vou organizar um pouquinho essa cauda aqui, ó Colocar umas pininhas aqui também, ó Venho aqui, ó Dou uns reflexos, ó Tá? Pra dizer que é pena, gente Só pra dizer que isso aqui é pena Só que o pincel sujo Ó, olha que Depois você assiste do início, Dai, tá bom? Que é uma aula muito bonita de galinha, ó A gente vem aqui, ó Só com o pincel um pouco sujo, ó Fazendo essas voltinhas Só pra dar um entender Que aqui é aquela camuflagem do bumbum da galinha, né? Que é bem Bem nuda Aquela parte fofa E a gente vem aqui Ó Puxar as penas Esse preto meu tá um pouco E agora sim Vamos utilizar um pouquinho Do branco Tá? Você vai pegar uma isca do branco Na pontinha do pincel Ó Só na parte de baixo dessas penas Você vai dar esse reflexo, ó Tá? Nãoَ E aí 3 10 12 12 12 13 14 17 18 Vamos vir aqui, ó, também colocar como se fosse algumas penas. Olha que legal vai ficando, né? Pessoal, só um segundinho. Deixa eu tanger esse gato que tá brigando aqui com meus gatos. Deixa eu tanger esse gato. Deixa eu tanger esse gato que tá brigando aqui com meus gatos. Ai, Jesus amado, que os gatos para dar trabalho. Pense uns gatos que me dão trabalho, gente. Vamos lá, terminar aqui a nossa carijó. Ó, ó. E agora vamos para nossas partes brancas, tá? Terminamos a parte de baixo dessas penas dela. Vamos agora para as partes daqui, tá? Vou pegar aqui mais um pouquinho do sépia. Ó. Puxo para cima. E pega um pouquinho desse preto para dar uma sombra nesse sépia. Ó. Ó. Ó, essa linha toda. A gente vai fazer com o sépia. Só marquei ela. E vamos preencher de branquinho. Pego o branco. Preencho bem. Esfumando aqui na divisa de tintas. Quem vai gostar é a irmã Ide, né? Que gosta de pintar essas coisas. Márcia. Isabel também. Pessoal aí. Aliás, é um risco lindo para todo mundo pintar, né? Da lete. E esses riscos, gente. Depois que a gente pinta uma, pronto. Fica muito fácil para pintar as demais. Ó, aqui eu venho fazer aqui o contorno já dessa asa. Eu venho aqui contornando. Ó. Ó, aqui eu venho. Que bom, Márcia. Ó, vamos aqui. Essa parte ali é vermelha. Então a gente vem com o branco só até aqui. Gente, animal, você tem que pintar primeiro o que está por baixo. Senão ele fica feio. O segredo de animal é você pintar o que está por baixo. Então, vamos lá. Olha aí. E agora vamos formatar as penas, tá? Começar a formatar as penas. Volto aqui com o sépia, ó. Jogando pra cima dessa. Olha lá. Jogando novamente aqui o sépia pra cima. Pega mais um pouquinho. Pouquinho do sépia. Eu venho aqui, ó. Jogando pra cá. Ó, pra um lado, pra outro. Subindo, no sentido que eu estivesse subindo pra o pescoço dela. Boa noite, Cândida. E venho também aqui, gente, causar essa mesma sombra nessas penas, ó. Entre essas penas aqui, ó. A gente vem, né, dar uma sujada. O sépia é uma cor que suja. Deixa como se fosse sujo. Umas penas mais envelhecidas, ó. Entre essas penas, a gente vem fazer isso, ó. Cuidado pra não apagar todo o nosso branco. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Vou retocar aqui, ó. Pegar um pincel menor. Pra ir organizando já as penas finais daqui dessa parte. Vamos dar o acabamento já nessa parte. Eu venho aqui. E... Eu vou deixando aqui essa pena. Olha lá, outra... Vou deixar aqui outra pena, ó. E aqui eu vou jogar umas penas por cima dessa cauda, ó. Olha lá. Olha aí, que legal. Tira o quê? Essa divisa aqui, ó. Tenho de tirar essa marcação aqui, ó. Pra que as penas fiquem como se fossem da nossa asa. Chego aqui, pontinha do pincel, ó. Algumas peninhas da nossa clarijó. E vou formatar aqui também. Pego aqui... E venho. É aquelas penas do pescoço dela, ó. Né? As penas daqui dessa parte. Caindo. Por isso que eu usei o sépia. Eu usei o sépia pra fazer a sombra. Pra que o meu branco risque. Ó. Entenderam lá a jogada? Coloquei o sépia. Agora eu posso fazer essas riscas. Ó. Aquelas peninhas do pescoço risca em cima do meu sépia. Olha lá. Que belezura, né, gente? Então, a gente usa o sépia pra acender o branco. Tá, ó. Pegou aqui bem o branco. Acendeu. E eu jogo aqui as minhas peninhas do meu pescoço, da minha clarijózinha. Lindo, né, gente? E o trabalho fácil. Não é um trabalho tão complicado. Aí venho aqui, ó. Dou só uns leve, bem toque, bem leve. Pra não ficar muito, muito informação também. Pronto. Tá bom. Só uma luz. Vou pegar aqui. Vou pegar o vermelho profundo. Fazer essa parte de baixo, ó. Com o profundo mesmo. Venho aqui. Um risco muito lindo, né? Muito lindo. Não é difícil. É só ir, como eu digo, vai por baixo. Pega o que tá por baixo da nossa clarijó. E vai fazendo, ó. Venho aqui. Cândida, quem vai amar pintar essas coisas. Cândida ama. Ela vai pintar uns 10 jogos. Uns 10 jogos de cozinha, né, Cândida? Cândida. 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 Maria, também, Isabel. Mas, realmente, ele fica muito bonito pra um joguinho de cozinha. Muito bonito mesmo. Você tem paciência e vai uma semana bom pra fazer o jogo de cozinha. Pega agora. Qual a sombra desse vermelho? Vinho. Vamos pegar aqui o vinho. Ó. Baixo aqui, nessa parte de baixo. Venho aqui entre uma crista e outra. Também coloco uma sombra, ó. Essas partes de baixo. Dou uma sombra, né? E venho também dar uma luz. Querendo. Vamos pegar o vermelho vivo, tá? Tá? Vermelho vivo. E venho aqui, ó. Dá a luz nesse vermelho. Não precisa branco. 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 Olha lá como vai ficando legal Tá vendo o vermelho vivo é muito bom de contornar o próprio vermelho Venho aqui em cima Olha aí Que linda vai ficando A nossa Maria Carijó Eu vou pegar Fazer o olhinho dela Vamos para o olho Deixa eu ir fechando aqui as tintas Porque vai secando Para o olho gente A gente usa o olhinho da galinha Ele tem aquela bolinha amarela A gente pinta todo de amarelo Pessoal, deu uma queda aí de internet Mas graças a Deus voltou Olha lá Pinta o olho Todo de amarelo Pega pouco de branco Gente E você vai fazer um círculo também Pontinha do zero, zero A gente faz um círculo aqui em volta Volta dessa bola amarela Volta dessa bola amarela E no meio Vocês como sabem sempre A bola preta Dentro da bola preta Sempre vai ter O ponto de luz Sempre vai ter um pontinho de luz Dentro dessa bola preta Senão ela dá a entender Que ela está cega E vamos lá Pronto Terminamos ali a nossa Carinha Falta o bico Esqueci de o bico Para o bico Vamos utilizar o mesmo amarelo Do olho Amarelo ouro Olha aí E fazer uma sombra Com o nosso Siena natural Vou dar uma luz Nesse bico Também Um volume Nesse bico Ó Pega um pouquinho Do branco Gente Nada Se pinta Com duas cores Se você vê algo Que você está pintando Com duas cores Porque alguma coisa Está errado Na sua pintura Tá Sempre São três cores Pego agora Sépia Para ir fazendo O nosso ninho Ó Mais sépia Para ir molhando Esse Porque eu vou colocar Um pouquinho De preto Sépia Com preto Nessa parte Aqui de baixo Cuidado Para não ficar Muito preto Também Eu venho Controlando Coloca aqui Uma sombra Uma sombra Olha lá E aqui Vamos preencher O resto Tá Com o Siena Natural Ó Por isso Que eu deixei Aqui Esse fumado Para que Façam A união Porque Gente Essa parte Do ninho Ela fica Mais Apoiada Então Por isso Que eu coloquei Essa sombra Porque É perto Dos elementos Dos Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora vamos fazer os ovos para poder puxar aqui os talos, tá? Dessas coisas. Desse ninho. Ó, vamos pegar aqui o primeiro ovo que tá por baixo. Tinta branca e tem o ovo marrom. Marrom, tem ovo azul, tem ovo verde. Tinta branca e tem ovo verde. Olha lá, vamos fazer esses dois. Qual a sombra do... Qual a sombra do ovo, do branco, cinza? Vamos usar os dois tons de cinza, tá, gente? O lunar e o outro cinza. Venho aqui com o lunar dividindo. Ó, nesses entremeios. A gente divide, separa um do outro com o lunar. E pega um pouquinho do outro pra dar também um volume nesse ovo. Ó, venho aqui de um lado, pouquinho desse outro cinza. Porque ele não é totalmente branco, ó. E a gente pega esse outro cinza. Agora volta com o seu branco, ó. Ó, organizando o contorno. E organizando o volume do ovo. Olha lá. Então, você vem, ó. Dá uma manchinha de um lado, manchinha do outro. E a divisa com o lunar. Pra que o ovo não fique só branco. Se o ovo... É como eu digo, gente. Nada fica na mesma cor. Se você pegar algo branco, você vai ver que ele reflete cinza. Você pode pegar um ovo, você vai ver que ele não é todo branco. Cinza, chumbo. Ou qualquer outro cinza que você tiver, tá, Márcia? Não precisa ser o chumbo, não. Mas se você tiver o chumbo, pode ser ele. Vou agora pintar esses três. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pego aqui um pouquinho do cinza. Venho aqui de um lado. Ó, bem pouquinho, tá, gente? Pra o ovo não ficar cinza. E o lunar nas divisas aqui, ó. Entre um ovo e outro. E espalho ele também. Volto retocando o nosso branco. E fazendo o contorno. E fazendo o contorno. E o do seu coração. E assim, eu vou pegar um pouquinho do seu coração. E aí, o outro. 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 Amém, irmã Jesus, misericórdia Gente, olha Não deixe relevo em ovo, tá? Se você deixar relevo Ele não vai ficar Tão legal Então você tira os relevos Mando sim Que bom, Dalete Pego aqui Um pouquinho aqui do Não é laranja É o cenoura Ó Tá? Porque a galinha Tá um pouquinho de pena Aqui em cima desse ovo Então passei um pouquinho do laranja E vou passar um pouquinho Do nosso sépia Que é o que tá dando A sombra nele Depois que secar A gente dá um leve retoque Eu vou colocar um pouquinho de preto Mas quando secar A gente dá um retoque Aqui, ó Porque essa parte Tá em cima Essa parte da galinha Em cima desse ovo Pronto Agora terminamos Terminamos os ovos Vamos para o ninho Nesse ninho Ó Eu vou dar umas riscas pretas também No ninho, ó E aí D tá novas D tá Entra D tá Me Em cima Não tem uma ordem Porque é um ninho Já está dizendo, é um ninho Então, não tem Uma ordem Pego agora Sépia E venho com sépia E venho com sépia Fazendo só essa voltinha, tá? Mais sépia, ó, vou puxar aqui uns talos, avulso, ó. Fazendo um X, tá? Porque é um ninho, gente, ele não tem uma formação normal, ó, pra deixar uns talos. Então, vamos lá. Agora, vamos clarear. Vamos clarear, né, um pouquinho esse sépia, tá muito forte. Vou pegar o meu marfim, se eu encontrar ele aqui, que ele some. Encontrei. Aliás, gente, eu não vou... deixa eu ver aqui se fica melhor. Vamos com ele. Ó, pegar o marfim mesmo. E a gente vem, ó. Dando essa meia volta, ó, como se fosse uma cesta, né? Ó. Tá? Sempre fazendo essa meia voltinha, ó. Um por cima do outro. Ó, entrançando, tá? Pega de um e vem puxando. Cuidado também pra não deixar muito clarinho, ó. Volto lá, na mesma pincelada, dou uma apagada. Sépia. 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 Não. Sépia. Sépia. Eu usei. Siena também eu usei, Márcia. Lembra? Eu usei o siena aqui mostrando ainda, ó. Por baixo. E usei agora o marfim, tá? Usei os dois. Tchau, 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 tchau. Olha aí o ninho da nossa carijó. Pronto. Terminei a nossa carijó. E aí, vocês gostaram? Olha um pano desse, gente. Não já tá vendido, né? Na certa. Um pano desse é venda na certa. A Márcia chama Cocotinha. Eu chamo carijó. Obrigado, Maria. E fácil, né? Eu sei que não é um risco difícil pra vocês. Um risco solto também, né? Ultimamente a gente tá pintando umas pinturas mais soltas. Vou mandar tirar a foto agora e vou mandar o link e mandar ela pintada. Até a nossa aula de amanhã. Que nem um grande, né? Da Cocotinha. Obrigado, gente. Que fiquem com Deus, tá? Que Deus abençoe a todos. E até a nossa aula de amanhã.